Obtivemos 512 testemunhos validados de vítimas de abuso sexual enquanto crianças e por membros da Igreja Católica. Foram recebidos um total de 564. No total, é um número que representa mais do que o obtido noutras comissões, considerando o tempo de estudo e a população total de cada país. Estes testemunhos, como depois também iremos explicar com toda a cautela, permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa. Calculada num número mínimo, absolutamente mínimo, de 4.815 vítimas. Algumas frases diretas. Fui eu, e pelo menos, nomes fictícios, o Gonçalo e o Diogo. Estávamos os três no mesmo quarto. Cada um foi uma noite com ele. Outra, era o diretor do lar. Podia escolher quem quisesse. Girava por todas e as freiras calavam. As meninas sabiam, mas não se falava disso entre nós. Não é possível quantificar o número total de crimes praticados porque a maior parte das crianças foi abusada mais do que uma vez. A média de idades atual das vítimas é de 52 anos, mais baixa do que nos estudos de outras comissões em países da Europa. Contudo, 20,2% da nossa amostra consta de pessoas menores de 40 anos de idade, atualmente. A maior parte revela-se como católica e há casos em todos os distritos. Na nossa amostra existe uma preponderância de vítimas do sexo masculino, como é esperado e comum nestes estudos, mas, ao contrário de outras amostras, um número também importante de vítimas do sexo feminino. Então, temos 52, versos 47. Definimos uma idade comum do início dos abusos, 11,2 anos, um pouco mais baixo nos rapazes do que nas raparigas, embora este número tenha vindo a aumentar, esta idade, ao longo dos anos. E reforça-se assim, porque quase todos eram estudantes à época de primeiro e segundo ciclo, o papel preventivo da escola. Os cinco distritos onde mais decorreram os abusos foram, por ordem decrescente, Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria. Uns explicam-se pela mancha demográfica existente, outros explicam-se pela existência, em certas épocas, de verdadeiras zonas negras, como aquelas onde chegaram a existir certos seminários ou instituições religiosas. No estudo é claro um pico dos abusos entre os anos 60 e os anos 90. Mas atenção, porque também quase um quarto do total está reportado desde 1991 até a atualidade. Os cinco principais locais de ocorrência dos abusos, por ordem decrescente, foram também os seguintes seminários, colégios internos e instituições de acolhimento, geridos pela Igreja, confessionário, sacristia, Casa do Párago, com evolução para espaços exteriores ao longo do tempo, e picos, por exemplo, já no século XXI, em agrupamentos de escoteiros ou em atividades ao ar livre. Os abusadores são em 96% do sexo masculino e, na esmagadora maioria, 77%, tinham na altura na Igreja a função de padre. Também a maior porcentagem das pessoas acha que não há reparação possível sobre o sucedido, mas aguarda um pedido de desculpa por parte dos abusadores ou da Igreja enquanto instituição.